Amigos e amigas do programa, hoje eu vim até aqui a comunidade da Gancharia que fica na área Itaquibacanga pra contar a história do Marcelo. Marcelo tem 25 anos, ele sempre andava aqui pelas ruas da comunidade a gente tá aqui na rua 4, a casa dele é essa bem aqui, rua 4, número 24B morava aqui junto com a mãe, essa senhora que você tá vendo aí na porta de casa hoje ela tá olhando pra rua, mas é um olhar de preocupação porque há cerca de 15 dias o Marcelo saiu por aqui, ele sempre fazia esse trajeto ia ali no canto, voltava, caminhava pela comunidade, mas só que dessa vez ele não retornou a família está desesperada à procura de notícias, principalmente porque essa é a segunda vez que ele desaparece da primeira vez a família conseguiu localizar, 4 dias depois, mas dessa vez já fazem mais de 2 semanas que eles não tem nenhum tipo de notícia Eu tava em casa, foi segunda-feira, 7 da noite, ele saiu e então retornou até hoje faz 15 dias que ele tá andando por aí que eu não sei, eu não tive notícia dele E como é que tem sido esses dias pra senhora? Muito difícil, muito triste, é uma situação que deixa a gente muito abalada, a família toda e a gente quer encontrá-lo, quem souber o paradeiro dele que entra em contato com a gente Ele faz tratamento na clínica Lavardieri, tava internado, ele saiu de lá quando a gente achou ele em Santa Rita, a gente trouxe e internou ele na Lavardieri Passou um mês e meio, trouxemos ele pra casa Aí ele ficou saindo direto, chega em casa, ele não toma a medicação direto e fica saindo E aí a gente não tem como dar a medicação pra ele porque ele quer me agredir Aí ele não toma, se um dia ele toma, no outro dia ele não toma, aí o remédio não vai fazer efeito E a preocupação da senhora também é que possa ter acontecido alguma coisa com ele que tá com fome, tá com sede, tá nas ruas, né? Não acontece nenhum tipo de amparo, não é isso? Sim, foi esses 15 dias que ele tá desaparecido sem se alimentar E é, sinceramente eu não sei mais nem o que pensar Ficou passando um filme na minha cabeça que eu não... Eu não ando direito pensando o dia toda hora E é muita preocupação de saber, sem saber a notícia dele, pra onde ele tava, onde ele foi Ele tá nessa situação Pra encerrar, qual o apelo que a senhora faz então pra quem esteja assistindo agora a senhora Que se tiver alguma informação ligue, né? Pra dar um conforto pro seu coração Sim, que ligue, pôr o disco de denúncia, porque o retrato já tá circulando na internet O disco de denúncia e ligar também pra família também no número 88-644-613 Pra dar alguma informação, mas que seja uma informação que a gente possa localizar o paradeiro dele Porque como ele pode estar aqui em São Luís, andando de barra em barra Ele pode estar também, desde que ele ia aqui pra Vila Maranhão Essa BR aí, andava aí, e aí tem muita saída Daí foi que ele foi parar em Santa Rita no mês de junho Aí pode ter ido pra outro lugar, por lá daí A expectativa então, é que depois dessa reportagem A gente possa voltar até a comunidade da gancharia Pra mostrar dessa vez esse reencontro É a nossa esperança Voltamos ao estúdio Música 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 Obrigado.